Qual que é a velocidade que uma mensagem de WhatsApp alcança para chegar no celular de outras pessoas? Quantos quilômetros por hora a mensagem do WhatsApp consegue chegar? Então é interessante essa pergunta, né? Porque é muito rápido o negócio. Então qual é a velocidade que ela consegue atingir? Vamos falar da mensagem do WhatsApp, que é o principal uso de mensagens que a gente manda aqui no Brasil. Quem mandou essa pergunta foi o Francinaldo Almeida. Ele é lá de Coroatá, Maranhão. Bom, essas mensagens que nós mandamos pelo WhatsApp, elas são mensagens, não áudio nem vídeo. Mensagem. Elas são enviadas e inclusive chegam no seu destino quase de forma instantânea. Em condições ideais de conexão de internet, elas podem chegar a um milésimo de segundo. Ou seja, você pega um segundo convencional, divide em mil pedaços, pega um desses pedaços e a velocidade que chega a uma mensagem do WhatsApp. É muito rápido. Geralmente, a velocidade de transmissão de um dado digital, ela consegue chegar a uma velocidade de quase a velocidade da luz, que é quase 300 mil quilômetros por segundo. Quase chega a isso. Isso principalmente na questão da fibra ótica. A gente sabe que a fibra ótica não consegue transmitir dados na velocidade da luz. Ela consegue alcançar dois terços dessa velocidade. O que também já é muito rápido. Então, se você conseguisse mensurar a quantidade de quilômetros por hora que uma mensagem de WhatsApp alcança, passaria da casa de um trilhão de quilômetros por hora. O que é absurdamente rápido. Tanto que se você do Maranhão mandar uma mensagem para Tóquio, no Japão, que em linha reta tem mais ou menos 18.500 quilômetros, a mensagem chegaria praticamente em menos de um segundo. Como a gente disse, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade de transmissão de dados de uma fibra ótica é de dois terços, ou seja, de 200 mil quilômetros por segundo. Maranhão a Tóquio, em linha reta, é 18.500. Então não dá um segundo. Mas a gente sabe que para envio de mensagens não é uma conexão direta. A mensagem passa por diversos servidores e por muitas redes intermediárias. Além de torres, cabos, uma série de coisas. Então tudo isso gera uma certa latência, ou seja, um atraso. Mas mesmo assim a mensagem consegue chegar dentro de um prazo menor do que um segundo. É absurdo a velocidade.